Olá amigos da Master Fuel, dessa vez eu trouxe essa faca aqui que corta dois apliques aqui de uma vez a gente vai fazer o teste na máquina, vou falar sobre as medidas antes ele tem 4 cm por 2,6 cm, pode ser feita a faca com uma ou com duas peças olha aí que bonito em outras cores, olha que legal, e fica muito bacana mesmo a gente vai gravar o teste aqui na máquina da Flock Color, né? passando EVA com glitter olha aí que legal desse lado aqui, ó, já saiu cortado aí, ó, perfeitamente dois apliques, né? por vez olha que bacana deixa aquele like, deixa aquela curtida aqui, ó, a gente faz outros tipos também como essa palavra mãe aqui, ó que é esse outro aplique aqui a gente faz outros tipos sob encomenda deixa aquele like, aquela curtida, segue a gente no canal do Youtube, página do Facebook e Instagram esse é o nosso canal, tá? e esse é o nosso Instagram, sempre tem ideias pra você completar a sua renda olha que legal, olha que legal, olha a perfeição das dobras dessas facas aqui olha aí olha que bacana deixa aquele like, deixa aquela curtida e segue a gente aí deixa o comentário que a gente tem o prazer em responder e aí Obrigado.